Eclesiastes, capítulo 5. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Vamos dar início à leitura no verso 4. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votar, votes e não pague. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, há vaidade, assim também, nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não temar a vires de semelhantes casos, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais alto do que eles. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. O que amar abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com os seus olhos. Só tem aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra aqui que Deus manda para nós nesta noite é sobre vários conselhos práticos. Eclesiastes, capítulo 5. Quando fizeres algum voto, pague. Essa parte da palavra, irmão, nos ensina que nós devemos ter uma responsabilidade diante do Senhor. O crente, ele precisa ser responsável diante do Senhor. Responsável nos seus atos, responsável na sua vida. Porque, irmãos, o nosso objetivo, ele é muito mais alto do que nós esperamos. O nosso objetivo é entrar no reino da glória de Deus. Porém, irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, na terra dos viventes, nós precisamos estar com Cristo. Que se estivermos com Cristo, a nossa vida vai de bem para melhor. Aqui no verso, se me falo de memória, aqui no verso 12, 11. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus olhos do que verem com os seus olhos. Então, irmão, aqui na terra, nós aproveitamos a vida da forma que Deus nos dá graça. Cada um de nós temos uma forma de aproveitarmos a nossa vida e abençoar a nossa própria vida. Porque cada irmão que está nos ouvindo através agora da live, ou hermandade que está presente, a vida de cada um de nós, ela está na presença de Deus. E quando ela está na presença de Deus, nós fazemos nossos votos e Deus cumpre na nossa vida. Domingo, eu me congreguei em Santo Amaro. E, após o culto, uma família que estava presente, em uma grande necessidade, o irmão vieram na congregação e Deus colocou no coração dos servos de Deus de atender aquela família com cesta básica. Eu vi, assisti de longe, não participei, eu vi os irmãos fazendo a entrega, fazendo o movimento. Isto, irmão, é o símbolo de que Deus cuida de cada um de nós de uma forma ou de outra. Então, irmão, você veio no culto hoje buscar a palavra de Deus e a palavra que Deus manda para nós hoje é esta. Se entregue a tua vida ao Senhor. Que se você entregar a tua vida ao Senhor, você tem a certeza viva que a tua vida vai mudar e para melhor. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que clamam ao Senhor, aquele que está na comunhão com Cristo, a vida dele, a vida dela é abençoada. Por que que é abençoada? Porque ela crê... Vocês viram o testemunho do irmão Gaúcho? Ele estava atribulado, com 70 anos, achando que ia perder a vida, com problema de coração, foi no cardiologista, não tem nada, e está aqui glorificando a Deus porque ele quer viver, quer ser abençoado. E você também será abençoado, abençoado no nome do Senhor Jesus. Porque quando o desejo do teu coração, ele é providencial ao Senhor, irmão, o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos um chamado de Deus aqui na Terra. E o teu chamado se deve colocar para ser cumprido. Quando nós cumprimos o nosso chamado, nós somos abençoados. Quando nós saímos a campo para cumprir o nosso chamado, nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. E nesta noite, nessa pregação, o Senhor manda dizer para você, você tem um chamado de Deus aqui na Terra. E esse seu chamado de Deus é para você cumprir. Cumpra ele porque a tua vida vai ser abençoada. Vocês querem essa palavra, irmãos? Agora, o chamado de Deus é onde, irmão? É na vida espiritual? É na vida material? É na família? Aonde que é o teu chamado? O teu chamado é onde Deus te falou. Onde Deus te falou, coloca em prática o teu chamado. Porque a tua vida vai de bem para melhor. Mas depende de quem? Depende de você. É muito fácil, irmão. Nós jogarmos nossas culpas nas costas do Senhor Jesus, nas costas de Deus, e dizer, Senhor, faz isso para mim. Tudo nós queremos que Deus faz por nós, mas nós não colocamos a caminho. Irmão, levanta a tua cabeça. Os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes personalidades, são pessoas que saíram do zero. São pequenas. Ontem, de manhã, perdão, hoje de manhã, eu me levantei pela manhã, por volta às 5h30, sete horas eu estava pronto, e fui ler um livro. Eu estava lendo a história de uma pessoa que ele se tornou um dos bilionários maiores do mundo, lá nos Estados Unidos, e esse homem começou com uma pequena loja, numa das cidades americanas, e se transformou em um dos maiores vendedores do mundo, dos produtos que ele trabalha. Por quê, irmão? Porque ele não teve medo, ele foi um homem destemido, ele foi para frente. Administre a tua vida, cuida da tua vida, providencia a prosperidade na tua vida, em nome de Jesus, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você não nasceu para ser um fracassado, uma fracassada, você não nasceu para andar arrastando no chão, não. Levanta a tua cabeça, e vai para frente, que Deus está na tua vida. Irmãos, e tem mais, e tem mais, a pessoa, a pessoa que, a pessoa que crê em Deus, que confia no Senhor, ela se entrega, né? Então eu levantei de manhã, falei para a minha esposa, ela estava na cozinha, e eu falei, nossa, se morrer, for bom que nem dormir, eu estou feito. Eu já posso até morrer, porque eu dormi essa noite, nove horas direto, glória a Deus. E acordei com vontade de ficar na cama ainda, levantei, porque era cinco e meia, eu estava na hora de levantar. Mas, irmão, é o prazer de servir a Deus, dormir em paz, deixar os teus problemas na mão de Deus. Você faz a tua parte, e Deus vai fazer a dele. Por que que Deus faz a dele? Porque já está feita. Depende de você. Se você tiver coragem, a tua vida melhora. Se você tiver coragem, a tua vida muda. Se você tiver coragem, personalidade, e ir para cima, vai ter mudança na tua vida. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Irmão, não afoche, não pare, não desmorone, não fique no meio do caminho. Deus está na tua vida, vai mudar. você crê em essa palavra? Que vai mudar? Se você crê, não dá uma glória a Deus. Se você crê, dá uma glória a Deus bem gostoso. Claro que você crê. E Deus vai mudar. Agora, irmão, tem gente que fica esperando Deus operar, esperando Deus fazer um milagre, fica dependendo dos outros, depende de fulano, depende de ciclano, fica esperando das mãos de alguém. Vai para cima, irmão, irmã. Não desanime, tenha coragem, vai para frente. Se você for para frente, irmão, não tenha medo de levantar cedo, não tenha medo de deitar, já com o propósito de amanhã, pronto, para o dia de amanhã. Seja forte, seja corajoso, corajosa, seja destemido, destemida, porque o homem, a mulher que é destemido, levanta a cabeça e vai para frente. Irmão, irmão, você é jovem, você é novo, você é nova, você tem tudo pela frente, está desanimado, sem coragem, esperando das mãos de alguém, ninguém vai te dar nada, porque as pessoas, cada um cuida do seu próprio imbigo, cada um cuida da tua própria vida, e você fica esperando receber de alguém. Irmão, faça por merecer, vai buscar, porque Deus te ama, Ele vai te ajudar, Ele já te ajudou, depende agora de você. Está boa essa palavra, irmãos? Vocês creem nessa palavra? Eu sempre conto as maravilhas que Deus fez com as pessoas que creem, quem crê, recebe, quem não crê, se perde. Então, irmão, você vai crer e vai receber, mas acredite, acredite, tenha fé, não tenha medo, vai para a luta, não desanime, faça o teu projeto, e o teu projeto vai ser abençoado em nome de Jesus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que fez o céu e a terra. E a pessoa que tem medo, a pessoa que é tímida, a pessoa que não vai para frente, a pessoa que anda devagar, não, essa pessoa não prospera, não cresce, mas se você for destemido, Deus manda essa palavra hoje, porque tem alguém aqui que vem buscar a palavra aqui, ou através da live está buscando a palavra, e você precisa de uma resposta da boca de Deus, levanta a tua cabeça, erga o teu peito, não ande encurvado, não ande caído, não ande de cabeça abaixo, não, levanta a tua cabeça, ande de peito levantado, de cabeça erguida, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e onde tem o homem de Deus, a mulher de Deus, o diabo não te enfrentará, e a vitória Cristo te dará. Está boa essa palavra, irmãos? Temos que encerrar o culto, temos que encerrar o culto, essa palavra é como o sabão do lavandeiro, que veio para resolver a tua vida, e vai resolver, viu irmão? Você que está aí no TikTok, está me ouvindo agora, essa palavra veio para você, levanta a tua cabeça, seja corajoso, seja forte, não tema, nós estamos com uma boa frequência nesse momento no TikTok, centenas de pessoas nos ouvindo, centenas, irmão, seja fortalecido por essa palavra, não tenha medo, Deus está com você, vai para frente, e você vai ver a vitória na tua mão, e a igreja que está ouvindo pela internet, a igreja que está ouvindo aqui dentro da congregação, nós somos homens e mulheres, destemido levantando, estamos no nosso peito, na nossa cabeça, vamos em frente, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, nós venceremos toda a guerra, é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém.